Segundo dia, dia 3, segundo minuto Odyssey pra vocês com toda a potência do Odyssey aqui em Los Angeles pra trazer as melhores novidades e os maiores destaques. Hoje eu vou falar sobre Cyberpunk, meus queridos. Cyberpunk que é o jogo mais aguardado de todos os tempos, talvez. Enfim, só pra você entender o hype, a empresa que tá fazendo o Cyberpunk, que é a CD Projekt Reddy, teve um dos grandes jogos da década, que é o The Witcher 3. E aí eles já anunciaram esse universo de Cyberpunk e todo mundo tá muito hypado, já vai fazer há alguns anos por conta da expectativa na empresa. O hype já era absurdo, eles não precisavam fazer mais nada, mas aí na conferência eles colocaram nada mais nada menos do que Keanu Reeves, um dos maiores astros da cultura pop de hoje em dia, pra anunciar o jogo e também anunciar o personagem dele que vai estar dentro do jogo. Ou seja, já era o jogo mais hypado de todos e ainda tem o Keanu Reeves, é o jogo perfeito, né? E ó, Cyberpunk vai ser um RPG, então apesar de ser um jogo de tiro em primeira pessoa, um FPS, você tem também características de evolução do seu personagem e criação da sua própria história. O grande foco deles é que todas as experiências de quem jogar vão ser diferentes. As suas decisões podem matar os seus colegas ou salvar pessoas importantes, ou mesmo matar o seu próprio personagem. Tudo isso vai transformar o universo ao seu redor e vai fazer com que a sua experiência do jogo seja completamente diferente da minha. Então, se você quiser ter toda a potência desse jogo, já vai preparando o seu Odyssey e o seu mouse e o seu teclado. Porque como eu falei, é um FPS ainda, então você precisa ter aquela mira afiada que só um mouse e um teclado vão te proporcionar e toda a potência que o Odyssey pode com o Cyberpunk. Então é isso aqui, finalizamos o nosso segundo minuto Odyssey. Eu espero vocês amanhã pra mais um. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário sobre o que você está achando das novidades da EC3. Não esquece de deixar o seu like e o seu like.